Aqui um dois ou um, né? Um dois ou um. Raiz. Um dois ou um raiz. Quem sair primeiro é o primeiro colocado. Perfeito. Quem sair por último vai ser o último. Então, dois ou um. Atenção. Vamos lá. Justo aí. Dois ou um. Dois ou um. Fusca é o primeiro. Fusca é o primeiro. Valeu, aleu. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Pô, dois ou um. Pô, lá. Eu vou pro um aí. Dois ou um. Para o ímpar. Para. Ímpar. Jó, quem? Último pique. Ordem. Ordem aqui, ó. Fusca é o primeiro. Fusca, André, Vincenzo e eu por último. Então, começa lá. Vamos de lado. A rodada muda o primeiro, né? Não, não. A ordem em cima não tem. A ordem é sempre essa. A ordem é sempre essa. A ordem é sempre essa. A ordem é sempre a mesma. O Fusca tem vantagem. O Fusca não tá lascado, então. Eu tenho a vantagem. Ele vai ter que ser criativo. Criatividade. Ele vai ter que ser criativo. Fechou. Vai lá. Fusquinha. Faltou o Roseto ou a Grosso entre os meias, hein? O chat está falando. Tá faltando um monte. David Coquinha, Marcos Guilherme. Cara, eu vou analisar. Eu já estava pensando assim como o Vincenzo. Eu pensei nesse jogo. Ele veio preparado. Não, não roube o meu. Eu vim preparado. Eu sei quem você vai escolher. Eu vim com a posição que menos talvez tenha tido jogadores históricos no Atlético. A lateral esquerda. Olha, eu vou com dor trocar o Barcinho e o Cicupira, que seria a minha primeira pique, por óbvio. Meu Deus. Meu Deus. Mas analisando este jogo e sendo competitivo, vou de Renan Lodge. Renan Lodge. Primeira escolha do Draft Threats 2024. Agora vocês vão entendendo durante o jogo qual vai ser a dificuldade depois de eu achar o lateral direito. O lateral aqui. Renan Lodge é a minha primeira escolha. Renan Lodge está na tela. Meu amigo. Já até coloquei, tá? Está 100%. Já está na tela. O Draft Fontana, agora é contigo. Sabe o que é pior? Agora ele força a gente a pensar se não vale a pena já queimar o lateral esquerdo porque pode não sobrar. É você que está caindo no jogo dele. Mas eu não vou. O Fabiano seria uma baita escolha uma hora dessa. O Emmanuel mandou um super chat para a gente. Obrigado, Emmanuel. Muito obrigado, Emmanuel. Tamo junto, mano. Eu vou, para mim, no atacante mais místico da história do Atlético. O atacante dos golaços e dos gols perdidos. essencial para o time de 2001. Minha primeira escolha não poderia ser outra que não o Kleber Pereira. Kleber Pereira. Roubou o Kleber no meu time. Roubou um atacante meu. Vocês jogaram o Barcinho e se recuperam para o meu colo. De graça. É isso mesmo. Roubou um atacante meu e... Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, porque tem uma coisa importante. Algumas pessoas estão pedindo para explicar o jogo novamente. Você que chegou atrasado, vamos lá. A situação é a seguinte. Cada um tem uma escolha e as rodadas são de quatro escolhas. Fusca escolhe, André escolhe, eu escolho, o Furlan escolhe. A gente vai montar times da história do Atlético. Quem tiver o melhor time no final ganha. Então, a gente tem uma lista. Repassamos essa lista mais cedo nessa live aqui para vocês saberem também. Agora a gente está escolhendo. Fusca já escolheu Renan Lodi na primeira pique. A segunda pique foi do André, que escolheu Kleber, o atacante dos gols perdidos. Exatamente. Kleber que foi a gente tinha. Foi assim que você definiu, né? Dos golaços e dos gols perdidos. Entendi. E eu... Pô, vocês deixaram o Barcínio Sicupira cair para a terceira pique. Sério mesmo. Seu first pick é o draft... Barcínio Sicupira é a terceira escolha. Eu escolho o Barcínio Sicupira. Não tem como, cara. É um dos... E uma não ou maior. Como você vai jogar? Meio ataque. Exatamente, Vinícius Furlan. Essa é a minha dúvida. Meio conquista, mas a gente pode adaptar depois. Mas inicialmente meio conquista. Vai jogar ele meio campo. Aqui o Lucas Barão. Ó, Furlan, essa é pra você. Em que não colocaram o Kaiser. O time é maluco. Cadeia. Cadeia nele. Cadeia nele. Cadeia. Então, vamos começar então a minha. Né? O meu. O teu time. Pô, Fusca, os caras estão até criticando aqui, cara. Porra, eu acho que você deu uma viajada boa. Negativo. Vocês vão ver no final do time aí como que vai ser. Vocês vão ver que eu não errei na minha primeira escolha. Vamos lá? Vamos lá, Furlan. With the first pick. Fourth, né? Fourth pick. My first pick. É verdade. É... Eu vou com ele. 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 Tempo, produção. Tempo. Vou com Denis Marques. Como eu vou? Holy shit. Vamos com Denis Marques. Foi, os caras estavam me xingando de louco ainda. Começamos bem, pesado. Seguimos. Ele fez todo o suspense. Não é como se ele não fosse escolher o Denis Marques. Vamos nessa. Meu amigo. Então, vamos lá. Ó, o Fusca escolheu... Voltou pro Fusca. Renan Lodge. O André escolheu Kleber. Pereira. Pereira, é. Incendiário. Exatamente. O Incendiário. Eu escolhi Barcimio Cicupira. E o Furlan escolheu Denis Marques. Vamos. Vamos.